Fala minha gente, beleza pura? Esse é Airships Conquer the Skies E no último episódio nós tentamos invadir esse império aqui Vizinho, né? Sakuna Mas a batalha não foi lá grandes coisas Bom, nossas tropas estão voltando pra casa Vamos dar play então Pra que elas cheguem, né? Pronto, chegaram Vamos pausar a brincadeira Aqui A situação é a seguinte Quando as naves voltam Elas voltam da maneira em que elas se encontram Olha aí como é que tá isso aqui Então a gente vai mandar reparar, né? Consertar Ok, já foi Play Pronto, tá aí Pauso de novo Então a nossa nave tá aqui reparada HMS Creosote Tá aqui Então nós temos Nós temos três, né? No último episódio nós fizemos o Tank Assault Que na verdade foi mais pra gente se familiarizar com o jogo, não é isso? Porque a gente já tinha esse design aqui pronto Vamos dar uma olhada nele Pronto, vamos dar uma olhada nele Pintura Decoration Vamos botar uma decoração diferente A gente também não viu isso Pronto, vamos botar assim Assim Tira essa E bota essa Bota até um pequenininho Assim Pronto, aqui assim Já ficou melhor Tá aí Então Pronto Já Tem que reconstruir agora Olha só Só por causa de uma decoração A gente vai ter que reconstruir a aeronave Bom Não era bem isso que eu queria Mas Eu acho que de repente a gente não gasta dinheiro nisso Nessa manobra não Bom Vamos construir outra Nós estamos com dinheiro Olha aqui Mil cento e pouco A gente está com dinheiro A gente Pode de repente construir outra É Vamos Cancel Defense Não É Peraí Não tem jeito Temos que esperar a construção Tá, já foi Pronto Aqui Hum Esse conquistou esse A gente não conseguiu conquistar Mas esse aqui veio e conquistou Mas a gente vai tomar dele A gente vai tomar dele É Vamos Construir uma nave Nós estamos com mil e pouco Build ship Air Assault Essa a gente fez Foi isso Ah não Essa eu construí Em Offline Tá aí galera Eu fiz um projetinho aqui Offline Air Assault Hum Não sei se a gente vai usar ele Mas É Vamos ver aqui Qual Peraí Vamos ver qual nave que a gente tem É É Peraí Rapidinho Aqui Isso Pronto Isso Isso que eu queria ver Qual nave que a gente tem A gente tem HMS Creosote Tinha até que mudar o nome dessa nave Bom Vamos dar uma olhada Ness que a gente pode fazer Né Build ship Creosote Creosote Essa aqui Tá Deadly Wind Então a gente pode fazer um monte Né Essa aqui na verdade é uma nave de assalto Que tem Que tem Que tem Barracks Que tem quartel Né Vamos fazer ela Mas Bom É Tragedy A gente tá com grana A gente podia fazer uma nave Um pouco mais cara Né Pra gente se garantir um pouco Essa Tragedy Também não tá ruim não Ela tem Ela tem Poder de fogo Né A Tragedy Vamos fazer uma Vamos fazer uma Tragedy Build Tragedy Ok HMS Tragedy Beleza Então a gente vai construir Essa barrinha aqui É barrinha de construção Back to game Play Pronto Vamos construir uma Tragedy E vamos invadir esse malandro agora Ó Ele vai tentar invadir aqui Ele tá ousado esse cara Tá ousado esse Ver esse azulzinho aqui Vamos dar um A nele Pra ele não ficar muito grande Né Vamos ver Então tá aqui A Tragedy Tá construída Ó Então a gente tem Essas todas aqui Certo Bom É Vamos atacar de repente Hum É Não dá pra ficar Esperando muito Ele vai atacar aqui Vamos atacar ele aqui Né Não vamos com a força total Vamos com Hum 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 É Vamos com Vamos com duas naves Vamos tentar Vamos Vamos deixar só o Exagnator aqui na nossa base Certo? Então vamos com essas duas naves Mais o nosso Tank Assault Vamos tentar invadir agora Essa terra controlada pelo azulzinho Tá Tá Então Ficou um tanque aqui Pra guardar a nossa base A gente tá indo com dois aqui Invadir o azulzinho Ok Ele tem uma aeronave aqui A gente tem que ficar ligado Ele partiu Meteu o pé Saiu fora Bom Tá aí É A gente tem que invadir Só esse 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 buildinho aqui Então beleza A gente tem Não tem bombardeio nenhum Mas a gente tem Uma nave de assalto Que é essa aqui Tá Bom Vamos dar start Começou Você Ahn Ahn Move Não Assalte Direto Vamos mandar ele assaltar O O O building Não Ele tem que chegar perto Primeiro Ah não Merda Olha aqui Os soldadinhos Vindo Puta que pariu Olha só o que eu fiz O cara ser noob É tudo Né galera Olha só o que eu fiz Bom já tá acabando né Já tá acabando na verdade Bom Você Move Vem pra cá É E você Move Também É Move Eu mandei os soldadinhos virem cara Sim Bom já ganhamos Ótimo Ótimo Tava desguardado O cara meteu o pé É A gente pode Agora que a gente ganhou essa base Essa cidade A gente pode fazer um gentle think over Tomar de maneira gentil Né Que seria uma maneira lenta de transferir o poder E deixar a cidade intacta né Isso seria legal E tem o brutal Que seria Tomar o controle da cidade total e bruto né E tem a pilhagem Que deixaria a cidade na merda Pegariam bastante dinheiro O tesouro da cidade Seria pilhado Resultando em muito dinheiro Num período curto Bom Vou ficar com essa aqui Que é mais durável Né Eu acho Eu acho Vamos tentar essa aqui Vocês coloquem aí nos comentários Se foi uma boa escolha Ou não Esse cara vai invadir a gente Ih Tomamos duas invasões Hum Pera aí Deixa eu ver isso aqui É Bom Position for beta Tá bom Start Vamos ver isso aqui Pera aí É Ready for comment Meu amigo Você vem pra cá Move Vamos pegar ele aqui Né E você tá bom aqui Você também tá bom aqui Vou fazer isso Pausa É Você Bom Ele tem que Ele tem que se É Pronto Parou Legal É É Wades de command Ah Você não tem assalto Nenhuma delas São naves de assalto Né Hum Ué Estranho Eu pensei que ele tivesse Naves de assalto Aqui Ah Não 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 fizemos nada de assalto Na verdade Nós só temos de assalto Ele Né Então a gente vai ter que destruir Esse rapaz Hum Ready for command É Vamos botar ela Move Não Flip Flip Não Flip não Ahn Move Pra Cá E depois a gente tenta virar ela Ok Vamos fazer isso Moveu Ah Legal É Agora sim Peraí Não Consegui Não Nossa senhora É Você Tá pegando fogo já e tudo É Move Pra cá É Você Move Pra cá Também Não sei se eu tô fazendo a coisa certa Tô tentando várias paradas Você Peraí Agora você tem que virar Ahn Groundship Run Acho que run Virar não Bom Vamos tentar Flip Vamos tentar Aqui Bom Ele também tá Se comentando Né Seria legal a gente aprender a virar a nave Né Direct hit Seria Seria legal a gente Porque isso aqui tá perdendo Hum É Esse aqui tá com uma vira boa Em relação a Esse aqui também não tá legal Não tá bem posicionado Bom É Ha 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 Vamos 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 deixar rolar Peraí Peraí É Aqui não tem mais marinheiro O que que tá vendo aqui É Ele também não tá bom não Né Ele também não tá muito em forma não É Vamos ver isso aqui É Groundship Não Aterrissar a nave não é Target ship Não Também não É Move Focus on shot Focus on moving Normal fire Bom Vamos movimentar ela Pra cá Então Vamos ver se ela consegue vir pra cá Vir pra cá Vamos tentar Vamos tentar E Matar esse Marinheirinho Observador É E você É Move também Esse cara tá jogando bem Ele tá jogando bem Ele tá se escondendo ali Atrás da 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 montanha Né Por onde ele atira Ó Você É Você Move pra cá Meu filho Tá tudo complicado aí É Se embananou ali Não Não vai vir Ah meu Deus do céu Tá dramático Esse Canhãozinho Tá bom Tá atirando bem Deixa eu ver aqui É É um rifle Né Nem um canhão Vem pra cá Ótimo Você Move Pra cá Bom Essa Movimenta bem Essa nave É porque ela De repente Tem Não sei Não sei Isso aqui Movimenta uma merda Pera aí É Você Opa Ele vai cair Vai perder Ele já Tá bem Mal Ah Tá movimenta Esse movimento Foi bom Dessa aqui Deixa eu ver Essa aqui Você Tragedy Mais pra cá Ótimo Ótimo Ah Rule breaking Ok Ok Opa Pegando fogo Né É Ground Não Não é isso Puta Madre Hum Acho que eu perdi O controle Dessa nave É Vamos dizer assim Você Move Mova Move É Isso Bom Perfeito Bem movimentado Você É Tá preso aí Né meu filho Vem pra cá Não consegue sair É Opa Você É Move Pra cá Vai cair Ela não tem jeito Vamos dar com perdida Né Essa nave É Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Opa Caiu Vamos ganhar Opa Pera aí É Você Transfer Crew Abandone Chipre Não 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 vou Abandonar Não Vou Movimentar Ela pra cá Ele tá Perdeu Pronto Perdeu Caiu É Você Já que é de assalto Né É Vamos Movimentar Pra cá E vamos assaltar Agora Legal É Pera aí O O O comando Tem que Tem que Tá dramático Né Tem que esperar A hora do comando Certo É Deixa eu ver Ai meu Jesus É Você Você Vem Pra cá Pera aí Essa aqui É Transfer Crew Pra cá Pera aí Bom É Tão saltando Legal Tão saindo Legal Legal É Bom É Bom Vai 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 Dar Tudo Pera aí Essa aqui Burnt Assalto Vai lá Pronto Mandamos As trocas Invadiram Vamos Ganhar Ganhamos Até Um Achievement Muito Bem Pronto Estourou A gente vai Ganhar Vitória Capturado Duke Capturamos Uma nave Então Legal Temos Várias Naves Que Sobreviveram Legal 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 Pronto Vitória Pausa Vamos ver Isso Aqui Como é Que está A situação Das nossas Naves Estão De Boa Né Aqui Aqui Nave Está Tudo De Boa Está De Boa Então Ele O que Aconteceu Ele Tentou Recuperar Não Foi Esse Malandro Aqui Que Tentou Vamos Dar Play Espera Esse Cara Vai Invadir A Gente É Bom Galera Vou Ficar Por Aqui É Tá Bonito Tá Bonito A gente Tá Tomando Controle Dessa Aqui Né E Certamente A gente Vai Enfrentar Uma Batalha Que Contra Esse Cara Bom Eu Vou Mandar Logo Essas Duas Naves Pra Cá Não Peraí É Move Tira Tira Essa E move Pronto É assim Que se Faz Então Esse Tanquinho Vai Ficar Aqui Defendendo Se Eu Não Me Engano E Né Essas Naves Vão Vem Pra Cá Isso Mas Não Vai Dar Tem Bom Eu Vou Ficar Por Aqui Senão Vai Ficar Muito Longo A gente Fazer Duas Três Batalhas Já Fizemos Algumas Já Fizemos Duas Né Não Vamos Para Terceira A gente Tá Aprendendo A gente Tem Que Melhorar Nossos Projetos A gente Tem Que Comprar Mais Mais É Dá Até Pra Fazer Uma Nave Aqui Na Verdade Build Ship Vamos Fazer Uma A gente Tá Com Grana Pra Caramba Vamos Fazer Essa Aqui Build A gente Não Pode Fazer Essa Piromania Aqui Por Que Estranho Deve Ter Alguma Tecnologia Que A gente Não Conhece Alguma Coisa Desse Sentido Vou Mandar Construir Essa Aqui Vamos Ver O Que Dá Se Dá Tempo Medusa Não Legal Vamos Construir Essa Aqui Se Der Tempo Se Não Der Bom Eu Vou Ficar Por Aqui Então Galera No Próximo Episódio A gente Vê Como É Que Fica Essa Defesa De Cat Week Ok Valeu Galera Um Beijo Um Abraço E Até A Próxima Fui